E aí pessoal, aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters, no vídeo de hoje vamos dar umas dicas de como agir quando nos deparamos com um tipo de jogador de RPG que é bastante peculiar, que é o chamado de O Acompanhante, certo? Olha, ouve sua crítica e sim, tem razão, talvez aventuras reais dessem histórias melhores e eu sinto que você tem cheiro de aventura. Mas antes de continuarmos, nós somos um canal de RPG de mesa com vídeos aos sábados à tarde e às vezes às quartas. Nós também temos nossas lives de RPGs eletrônicos nas sextas e sábados à noite, as quais vamos retornar em breve. Se este vídeo for útil para você, dá aquela curtida. Se você não for inscrito, se inscreva no canal e marque todas as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Também nos sigam nas nossas redes sociais. Você como mestre terá uma vida muito mais fácil quando você for lidar com as expectativas e anseios dos seus jogadores do grupo, bem como quando for criar histórias que envolvam a todos, se você conhecer bem o perfil de cada um dos seus jogadores. Você não precisa ser um psicólogo, um psicanalista, mas basta ver se os seus jogadores se encaixam em alguns perfis e entender o que este tipo de perfil de jogador quer e entregar o que ele deseja. E usar também este perfil de jogador de maneira positiva, no sentido de ele te ajudar a tornar o jogo mais interessante. Nós já temos um vídeo falando sobre o advogado de regras, que está neste card aqui. Outros vídeos sobre o assunto virão em breve. Um jogador acompanhante é um tipo de jogador que é realmente difícil de ter no grupo para um mestre, né? Porque ele não está interessado no jogo em si. Ele está presente nas sessões de jogo para acompanhar um namorado, esposa, marido, amigo, amiga ou que está jogando no grupo. Às vezes ele não tem outra coisa interessante para fazer naquele dia, naquele horário e aproveita que há sessão de RPG para passar o tempo com outras pessoas. Pode ser somente uma pessoa que não quer ficar sozinha e acompanha o grupo para ter companhia. O acompanhante será problemático se ele causar muitas distrações na mesa, seja puxando conversas aleatórias durante o jogo, quebrando o clima ou a dinâmica da narrativa, fazendo o jogo atrasar e dispersando um jogador específico ou os demais jogadores. Pode também ser prejudicial quando ele tentar apressar o mestre para que a sessão de jogo acabe logo, para que ele possa ficar somente com a pessoa que ele acompanha. Também será fonte de chateação se ele simplesmente se recusar a jogar, mesmo afirmando que está lá para isso. Uma contradição, né? Seja não participando efetivamente das ações de jogo, não tomando decisões ou mesmo entregando seu personagem na mão de outro jogador para que ele jogue por ele. Você pode tentar trazer o jogador acompanhante para participar mais efetivamente da mesa. Pode tentar conversar com ele, tentar compreender seus interesses em termos de estilo de jogo, tramas e etc. Além de suas expectativas com relação ao jogo. Busque saber quais os livros, filmes, séries preferidas dele e por quê. Tente também aplicar isso no seu jogo. Normalmente sistemas de jogo mais simples vão ajudar esse tipo de jogador a participar mais, por serem mais fáceis de compreender logo de cara. Converse com ele sobre a sua condição também. E se realmente ele quer jogar com o grupo ou simplesmente se não seria melhor ele ficar somente assistindo o jogo ou mesmo se ele não gostaria, de repente, de auxiliar o mestre de alguma maneira. Ser um ajudante de mestre, ou como a gente fala aqui, ser assistente de mestre. Contudo, se os esforços que você fizer para despertar mais interesse desse tipo de jogador no jogo que está se desenrolando, não derem nada, não insista. Não adianta insistir. Deixe o jogador à vontade, sem trazer ele para o jogo. E que é realmente, na maior parte das vezes, o que funciona melhor. É sempre importante lembrar que RPG não é um jogo para todos. Algumas pessoas simplesmente não têm interesse. Tudo bem, isso não é um problema. Desde que não gerem inconvenientes para o grupo, é só deixar o acompanhante na dele, já que ainda assim ele poderá ser um amigo dos jogadores de seu grupo e uma ótima companhia para outras atividades. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Se ajudou a resolver algum problema na tua mesa de RPG, nos dê um like. Ajuda bastante para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Também, compre os produtos que indicamos através dos links que estão na descrição do vídeo. Aproveita, se você não é inscrito no canal, se inscreve e marque a opção de receber notificações de todos os vídeos. Compartilhe esse vídeo para aquele coleguinha que possa se interessar pelo conteúdo. E também, nos siga nas redes sociais que estão passando aqui embaixo. para ver as novidades sobre publicações de RPG no nosso Twitter, além de se divertir bastante com nossos memes e dicas no Instagram. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto